Isso é porque ele tá cortejando ela, galera. Quando começa a puxar a palha, aí eles ficam tudo animados, tá vendo? Fica tudo animado. Mas dois dias, galera, aí ela tá se abaixando pra eles. Certeza absoluta pelo que eu conheço aqui. O macho não. O macho já começa... ...porque colocar fibra no passarinho. O João, assim. Uma fêmea. Ali na garota. O passar, meus amigos, o galo de Campina. E aí, como faz o encostado preto? Como não, isso não interessa. Fala, meus amigos. Galera, graças a Deus. Tudo contribui para o bem, meus amigos. O dia, novamente, o casal Campina. E não deu outro, galera. Já começaram a bater talo, puxar a palha. Olha como é que tá isso aí. É o macho. E aquele lá é a fêmea. O ninho ainda tá fora. Tá ali no chão, ó. Vou colocar depois de dois dias. Deixa eles trabalhar aí bem à vontade, galera. Puxando uns palha. Puxando uns palha. Se você me perguntar... O que é que esse homem faz? Que esses passarinhos prontos de forma rápida? Galera, ser sincero, é de forma rápida mesmo. Porque segunda-feira pela manhã, essa menina aqui perdeu um filhote. E o rapaz aqui, tava nessa gaiola aqui, ó. Coloquei até um puleirinho interessante aí pra ele. Ele gostou. Começaram a puxar a palha com força, galera. O que é que leva a fazer isso? Não falta vitamina E. Tá vendo? Isso aqui tá baixo nível já. Tá no azul. Vou já reabastecer de novo. Qualquer vitamina, meus amigos, se você colocar num potinho de água, se vence de forma rápida. Se você puder, tardezinha, jogar fora. Ou quiser já abastecer, dá certo. Porque é muito rápido. Muito rápido mesmo pra... Pra se vencer. Nesse caso aí, secou. Meus amigos, vou dizer aqui o que é que eu faço pra esses passarinhos, ou eles cortejando a fêmea. Igual no mato. Você viu ele com as asas arreadas? O que é que eu faço pra vocês passarem e me aprontar de forma rápida? Amigos, vocês estão escutando o encarte? Essa é a cantoria dele com o flauta. Então, a menina... apronta de forma rápida, escutando... o galo cantando 24 horas. Um galo que não seja um galo... que seja um intruso. Mas um galo da linhagem. Um galo patriarcal. Um galo que tem cantoria patriarcal... aqui no... na minha criação, no meu plantel. Cena, cantoria... patriarcal, meus amigos. Olha como é que ele tá enchido pra ela. Tá vendo? Ele já tá doidinho que ela se abaixa. E não vai demorar não. Olha o jeito dela. Elas, quando começam a ficar assim, parada... dá essa paradinha assim... é porque já quer... alguma coisa. Essa campina só vive pronta. Então, o canto patriarcal não para. Aí ela aprontou. Ele de asa, abaixa direto pra ela agora. Lá é ela. Lá é ela. O canto patriarcal não para. Estão puxando palha. Mais dois dias puxando palha. Aí eu devolvo o ninho... para o ganchinho lá. Tá vendo? Dois ganchinhos na parede. O ganchinho trava lá. O ninho fica bem quietinho. No moleque aí, ó. Olha ele baixando as asas. Isso é pra ela. Começa a baixar as asas. Já tá... cortejando a fêmea. Então é isso aí, meus amigos. Vamos começar aqui os processos. E graças a Deus... tá sendo muito rápido aqui. Mas muito rápido mesmo. Não pode faltar. Tô colocando agora uma nova alimentação pra eles. Essa aqui, ó. Da Gold Mix. Eu viajei a São Paulo pra o TG. Aproveitei e comprei. Gostei. Tô colocando só pra os Campina adulto. Tá ok? Aqui não falta o mineral. Aqui tá a ração... o Gold Mix com a Alpiste. Os dois suportezinhos amanhã vai... fruta pra aí. E aqui não falta a vitamina E. Ó, ele voa... e baixa as asas. Tá vendo? E com as asas baixa lá, ó. Ó. Isso é porque ele tá cortejando ela, galera. Quando começa a puxar a palha... aí eles ficam tudo animados. Tá vendo? Tá vendo? mais dois dias, galera. E aí ela tá se abaixando pra eles. Certeza absoluta pelo que eu conheço aqui. Valeu, meus amigos. Me deseja boa sorte aí... nesse comentário. Fé em Deus. Vai dar tudo certo. Valeu? Forte abraço.